E o J.P.A. 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 Só que aquilo né, armado pode até dar, mas apontar para nós aqui, posso jurar para o senhor que essa merda não era militar. Espera, você tem um que repara para esse guerreiro aqui? Ué. Não era guerreiro, estava sem camisa. Você não quis te repara que era do nosso ganificador motocicleta. Aguarda aí os primeiros, aguarda. Fica de olho aí que eu vou olhar ali em cima, entendeu? Tá. Vamos passar daqui em cima. Tem kit aí, Tenet? Eu vim na minha direção de skate aqui, vou abordar então. Parou, 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 parou. Parou, mantém aí, mantém aí. Bota a mão para trás, vai, mão para trás. Mão para trás, vai, mantém. Bota a mão na cabeça, vai. Mão na cabeça agora aí, mantém. Tira não. Estamos abordando um elemento da ponte, ligação da Argentina. O mesmo está mascarado. Esse bastão aí. Proteção. Proteção. Sim senhor, existe uma defesa aí, se vir alguém me atacar aí já. Olha o pau lado aí mesmo. Vamos para trás aí. Onde é que essa máscara aí na cara? É estilo doutor. É estilo? Sim senhor. Entendi. É, foi para o caralho. É, mas eu vi o elemento armado. Ah, então deve ter outro aí na frente então. Eu não estou de caô não. Deve ter outro. Eu acho que eles mandaram esse imbecil aí na frente aí para distrair nós. Pode ser também, pode ser. Porque eu acho que foi desviado, viu? Isso é rota de contrabandista. Ele deve ter ido para outro lugar. Senhores, cuidado aí, pode ter algum tipo de contrabando na direção dos senhores aí, cuidado. Brasil. Atenção senhores. O elemento abordado foi encontrado drogas, viu? Mascarado com drogas. Vamos dar uma olhada do outro lado. Brasil precisou de qualquer apoio, só chama o gênero. Patarias, estamos na ponte que liga a Argentina com o Brasil. Se não responder rádio, os senhores já sabem aonde procurar. Poxa, TKS foi lá em fora. Viu? Ó, eu acho que volto, tá? Arrumou. Vê os motos esclavos? Ora sim a gente se tornou um alvo, viu? É, tá. Agora, agora deu ruim aqui, Gui. Eu vou ficar do outro lado e tentar dar uma abordada, né? Parou lá por quê? Tem gente lá? É, isso que eu tô te falando. Parou lá, parou lá, 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 lá. Vamos pegar o... Pega, pega o binóquio aí. Dá uma olhada. Vou olhar por trás aqui. Tá voltando, pegou o celular e tá voltando. Pegou o celular e tá voltando. Vou pegar isso aí. Pra abordar, hein? Parou, 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 parou. Mano, com calma cidadão, não tenta fugir não, tá? Desce. Pensa da moto aí, entrelaça os dedos. Desce da moto. Pensa da moto. Cidadão, o senhor tem 10 segundos pra executar essas... Isso. Agora de costas pro militar, viu? De costas, de costas. Vira de costas pro militar, isso. Pensa da moto aí. Tua? Sim. Qual que é teu nome? Padaleck Andrade. Como é que é? Tira o capacete, tira o capacete. Qual que é teu nome? Ope! Padaleck. Dá um F1 negativo pra ele aí já, ó. Maldito. Mantenha aí. Bota a mão na cabeça, vai! Põe a mão na cabeça, sim. Vai, 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 vai. Aquele lá já era. Muito movimentado aqui, hein. Tem alguma coisa em Samatsu? Hein, não. Vai lá, tá liberado. Vai. Valeu, Adoro. Não volta não, hein. Vai. Que dois instrutores vão aí pra apoio, senhor? Vai. Vai, vai, vai. Vou botar o capacete. Que AP solicitamos o apoio, Guerreiro. Dá um apoio aqui, Guerreiro. Tá com alguma coisa? Tá com alguma coisa? Não, vai todo mundo, pô. Ali, ó. Ali, Guerreiro. Traz ele pra cá. Hoje chegou o mais rápido possível. Olha ele ali. Deixa eu pegar aquele lá. E aí? Essa droga aí. Os usuários. E esse taco de beijo pra quê? Pra me defender. Tira essa máscara aí. Preso pelo quê? Por tráfico. Tráfico. Deslocamento com brevidade. Pego com droga. Eu penso pro tráfico. Ah, senhor, mas eu sou usuário ainda. Antes eu entregava, agora eu só uso. Entendi, entendi. Isso é evolução? Isso é evolução? Ah, com certeza, né, doutor? Ah, entendi. Antes eu entendi, agora eu tô só usando. Ah, entendi, entendi. Tá devendo alguma coisa? Não fica na conta mal, não, senhores. Não, senhor. Tô limpo. Eu já tinha trocado ideia com uns caras lá do Paraguai. Do Paraguai? Paraguai não, da Argentina. Ahn? E esse cara aí, o bicho, ele é do exército de lá. Esse cara é do exército lá? É, esse cara lá. Do exército? Do exército? É, ele é do exército da Argentina lá, entendeu? Segura isso daí, segura isso daí. Segura esse cara aí. Tô dedicado. Segura esse cara aí. Eu acabei devendo chegar de viagem aí, ó. Servia lá a legião estrangeira francesa lá na França, entendeu? A segura da viagem ali, né, cansado. Tava na estrada. Pensei, pô, vou dormir ali um pouquinho ali, né? Naquele cantinho, aquele matinho. Porque, ó. Pegar aí a pista aí, né? É meio perigoso aí, ó. Ainda mais a noite. Aí, ó. Quando acordei aqui, agora é que seu sol quente aqui do Brasil aqui. 40 graus na cabeça ali, ó, né? Dei de cara com vocês ali, ó. Mordando um suzeito ali, ó. Aí eu pensei, pô, é assalto, né? Aí eu só vi o rapaz mandando levantar a mão depois que eu fui ver que era do EB, né? Exército Brasileiro, ó. Aí eu tô aqui alzemado agora. E esse colete e essa roupinha aí? Como acabei de falar com o senhor, né? Eu era militar na França, pô. Você era militar na França? Você era militar na França e caiu no meu Brasil aí do nada, né? De colete. Não, não, não. Veja bem, veja bem. É o segredo da viagem, entendeu? E fui botar ali a roupa ali, trocar, né? Porque eu vim aqui conhecer meu primo aí, ó. E ele usa muito laranja. Aí eu peguei e botei esse uniforme aqui, ó. Pra fazer, ó. Avisitei pra ele, entendeu? Deixa o documento aqui. É o Deus do céu, hein, poxa. Os seus militares aí, ó. É tudo um besonho. É, mas se eu der a ordem aqui, eles te executam em dois segundos, viu? Mas pra que é essa, pô? Eu tô falando do senhor, não. Eu tô falando do senhor, não. Eu quero qualquer hora de conversar comigo, viu? Que é essa, pô? Ele informou que ele tava lá na Argentina e ele confirma que isso aí é um militar argentino. É, ele confirmou que é um militar argentino. Esse moleque precisa voltar. Ah, então. Moleque tá ruim aí, moleque. Ah, eu não tô aguentando isso, não, Zeratrê. O que tá acontecendo? Olha meu rádio, olha meus militares. Ah, eu saí do rádio. Eu não tô conseguindo, não. Eu tô soltando. Eu não consegui, não. Ah, tá com peça de arma aqui, ó. Peça de arma, dinheiro sujo. Na Páscoa, era uma casada, velho. Era uma terra do céu. Era uma casada, pô. Qual que é o teu nome? Marcos Alcântara. Segura aí. Boa Zé Telvo. Como é que o senhor obteve essa informação aí pra nós? Então, ó. De vez em quando eu tô indo aí na Argentina. E teve um tempo aí que eu fui abordado por eles. E... Mas, é. Como é que o senhor tem essa precisão aí de saber que é ele? Não, calma aí, senhor. Deixa eu te falar. Vou terminar a história aqui. Aí eu tava abordado... Eu tinha sido abordado por ele, certo? E ele tava só... Eu tinha um militar e ele tava sozinho. Acho que ele tava indo pro quartel, certo? Aí ele só abordou, pá. Falou pra mim... Pra me descer do carro. Me revistou, pá. E perguntou as paradas. Aí... Sim, ele tinha... Ele tava sem máscara já. Já reconheci ele porque ele tava sem máscara no dia. Por isso que eu tô te falando que ele tava indo pro quartel que ele tava sozinho. Aí... Ele falou pra mim seguir ele. Meu carro. Você viu ele entrando lá? Ele tava fardado. Só que ele tava sem... Sem o capacete, entendeu? Ele tava sem a parte de cima do capacete. Aí você conseguiu ver o rosto dele? É ele mesmo? Sim, senhor. Até a voz. Você usa essa merda aqui, ô? Sim, senhor. Ele falou que vendia e parou. Parou e só tá usando agora. Se espilheu aí, o senhor roubou pra suprir suas drogas, cidadão? Não, senhor. A droga? Eu vou fazer o seguinte. O senhor tá dando informações, certo? Nós vamos ignorar essa merda dessa droga aí. Só que... É uma vez só, tá? Que isso aqui tá acontecendo, certo? Certo. O senhor vai ali, em cima, antes de ir embora. Vai jogar sua droga fora, tá? Você vai se drogar lá na sua casa, tá? Não vai ficar andando com isso na rua, não. Certo? Certo. Quer usar? Usa. Fica longe das ruas, tá? Não vai usar na rua, não. Porque se não pegar o senhor de novo, a gente vai saber que é o senhor, tá? Troca, troca. Troca. Última pergunta aí, ô Guilherme. Vá lá, vá lá. Última pergunta. Quanto que é 100 mais 1? 101. 101. Vai lá. Vá lá, ele. Tá bom. Tá bom. Pra ver se ele é bom em matemática, se ele é doido, né? Pra ver se ele não é doido. Ah, ah. É um teste. É um teste. As peças de arma vêm da onde? Então, como eu disse pro senhor, né? Agora a milha tá, pô. Então eu tenho o K aqui, né? Aí eu posso andar com peças de arma. Você pode? Você tem os documentos aí? Então, deixa eu lá na França. Hum, então na França você pode andar. Aqui não, né? Quando você fez a instrução do CAC lá. Quando você fez a instrução lá no CAC, eles te informaram que o documento é obrigatório pra você carregar as peças de arma. Pô, Zé Telvo, pô. E por que você não tá com o documento e tá com as peças? Então, aí eu sou animal, né? Aí eu sou burro pra caralho. Qual o interesse da legião francesa aqui? Procurar casada, pô. Que? Ele falou procurar casada. É o seguinte, o diálogo tinha começado. É alguém só pra corte mesmo aqui ao Brasil. Eu aqui procurar lá na Argentina lá. Cidadão, eu tinha iniciado o diálogo com o senhor. A partir de agora, não tem diálogo mais não. O senhor vai se conduzir, do céu. Pô, Zé Telvo. Meu Deus do céu, véi. O cara tá algemado por trás do outro. Que que o outro bate continência? Que que ele tá batendo continência pro cara algemado, cara? Que que é isso, véi? É um pior que o outro, não tem como não, véi. Acabou. Vai, vai, vai. Sobrou algum aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Vou pegar essa aí. Vamo lá. Sem abordagem. Tinha que seguir o... Segue o curso, tá, guerreiro? Segue o curso. Pode se aproximar. Precisa retirar não. Se aproxima. Vai embora. Pode ir embora, guerreiro. Precisa retirar não. Só ir embora. Tá ficando cada vez melhor, né? Pera. Pegou aqui, ó. Gente armada aqui, ó. Hummm. Vamos ver quem é. Vamos ver se ele tá... Tem uns nomes aqui. Deixa eu ver se ele tá... Tá os dois? Bom, Brasil. Não, só um. Então? Eles chegaram aqui. Se esconderam aqui atrás. Vão ver a aventura aí. Putaram no pinófilo. Pelo amor de Deus, hein, doutora. Tá pegando meu documento sem minha permissão. Ô, 03. Tá armado esse de branco aí. Tá armado? Pelo amor de Deus, hein. Aí, uma tal de bummer aí. Pegou meu documento sem minha permissão aí. Você tá sob a custódia do exército, guerreiro. Eu posso pegar esse documento a qualquer momento. Não, não pode não. Tem que pedir. No mesmo jeito que o que pede... Cala a boca, p***a. Um presente aí, ó. Um presente aí, ó. Um presente aí. Quem pegou... Nada a ver com isso aí, não? Vai falar de quem é essa merda aí, não? Que não. Então, doutor. Se tava comigo é meu, mano. Não sei como é que esse trem tava comigo, não. Ah, não sabe, não. Qual armamento tá com ele? Cara, é uma Gloss, doutor. É uma Gloss 34, sim. É, mas tá, velho. E aí? Com certeza, doutor. Vou sumir meu boiol aí. Vou puxar minha cadeia. Já fui preso, já? Sim, senhor. Fui preso pro desacato. Desacato? Só isso? Só. E o outro aí? Negativo, doutor. Nunca fui preso. Pescar de moto? Com certeza, doutor. Você nunca foi pescar de moto, não? Não, nunca não. Pô, doutor. É uma coisa boa, viu? É, e você leva a vara nas costas, né? Com certeza. O senhor nunca levou, não, doutor. Não, nunca não. Você tá perdendo os prazes da vida, doutor. Nada, nada. Pegar um ventinho na cara, vara nas costas. Minhoca no bolso. Só tem... Só esse aqui que tá armado? Só eu mesmo, doutor. Positivo. E... Outra coisa. Que negócio tem que falar no nome de soldado aí? Você é doido? Ué, doutor, ela me revistou. E ela te falou o nome? Ué, doutora, mas ela meteu a mão em mim, doutor. Doutora? Doutor, desculpa, doutor. E ela te falou o nome? Ué, doutor, não sei. E ela meteu a mão em mim por quê? Eu ouvi, doutor. Ué, como assim? Ela é militar. Ela é militar, palhaço. Do mesmo jeito que ela meteu a mão em mim e tirou meu documento, ela pode ter botado a arma nele. E aí? Sem pedir? Entendeu? Sem pedir, né, doutor? É complicado. Tem que falar. Vou estar pegando sua habilitação. Tem uma polícia para os dois aí. Vou dar um tiro nesse cara daqui a pouco. Vou chamar aqui. Né, 03? O que o senhor acha aqui? Todo recrutamento, ele marca a vida do militar, não marca? Marca, marca. Então a gente vai querer saber como foi o seu salto paraquedas. O senhor aprendeu a usar a AK-47 lá. É bom saber, né? Desde o início. É bom. Eu vou querer conversar com o senhor. Ele compartilhando experiência, né? Isso, bom. É isso aí. A partir desse ponto aqui, meu... Eu vou tratar o senhor como militar por enquanto. Depois, quando o senhor começar a mentir, eu te trato como lixo, tá? Vamos começar como militar. A partir daquele ponto ali, o senhor tem duas escolhas. Ou falar a verdade, ou falar a verdade, viu? Abel. Não, temos outra opção não, viu? Vem cá, vamo cá. Pode vir. Se você levar ele lá pra dentro, lá, vai dar ruim. Eu vou ter que matar ele. O que vai levar? Lá embaixo, velho. Não vai não, né? Vai levar ele lá embaixo? O senhor vai utilizar aí. São dez andares abaixo, velho. Seja bem-vindo. Certo, bem-vindo ao seu novo lar. Vamo aqui na frente. Valeu, Dano. Vai lá. Pode ir. E aí, se a milha tá há quanto tempo lá? Lá tá, saco? Ele não vai falar agora, não, Diego. Caramba. Ele permanece fingindo. Ele permanece com mentiras. Eu não faço ideia do porquê das mentiras, mas tudo bem. Pô, acho que tem muito brinquedo aí, né? Pra fazer ele falar, né? Então, deixa ele aí enquanto eu arrumo aqui. Pode ir. Pode ir. Vai começar a falar ou não vai? Falar o que é, cidadão? Cidadão não, militar. Perdão. Perdão, perdão. Ele já tá vindo com o martelo ali já. Eu vou te fazer uma pergunta, hein? Quanto tempo você é militar lá na Argentina? Na Argentina, pô? Eu não sou militar na Argentina, pô. Olha, revista que é de novo aqui que você vai ver aqui no Brasil. Eu vou começar com o martelo. Sabe a ferramenta martelo? Ela é utilizada pra executar atividades como carpintaria, certo? Aqui no exército ele também é utilizado como carpintaria também. Certo? A gente bate em prego e a gente bate em mentirou. Certo? Então começa a falar, viu? Toma uma já. Começa a falar. Começa a falar. Falar o que, né? Falar o que, né? Você tá com um monte de peça, dinheiro sujo. Explica isso aí, vai. Merda. O seu comandante sabe que você anda com essa merda. Sabe? Dinheiro sujo aqui eu não sei não, pô. Falei que você tava na estrada, pô. Tava na estrada? E essas peças de arma aí? Eu dormi ali perto de arma eu acabei de falar, pô. É só caca, pô. É caca? Aí você tem um ponto, né? Que eu sou caca lá na França. E como é que você chegou com essas peças aqui, palhaço? Como que você passou no aeroporto com isso aí? Eton. Eton. Aí você não pensa, né, Eton? Tá mentindo pra nós. Você é palhaço? Você acha que tem que ter palhaço aqui agora? Fica mentindo mesmo? Vai ficar mentindo? A gente sabe que o senhor é militar. Não adianta esconder, não. Ninguém tá em hipótese aqui, não. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vê se eu tô com alguma coisa aqui da Argentina. O senhor acha que vai continuar escondendo que o senhor é argentino? Vai continuar escondendo? Que tava na merda do recrutamento lá? Não importa se o senhor usa máscara não, viu? Todo mundo faz. A diferença é que eu sou homem suficiente de estar com meu rosto aqui, ó. Ué, tá falando que eu não sou não, pô? Eu sou desse jeito aqui, ó. Ué, 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 ué. Ué, aí você me quebra, caralho. Ué, e eu? Sabe que eu tô mascarado? Pô! 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 Eu sou patente que o senhor é. Quero saber se o seu comandante sabe que o senhor trafica essa merda pro Brasil? Seu comandante tem ciência dessa merda que o senhor faz? Vem! Vem militar! Fala militar! Ele sabe que você faz essa merda? Ele não sabe a nada que o senhor tá dizendo. Ele não paga bem o senhor o suficiente, não? O senhor tem que fazer essa merda aí? Tá bom, mais um ajudante. Senhor, deixa eu te falar. Infelizmente, o ser humano, seres humanos cometem erros. O seu erro foi uma carona que o senhor deu. Viu, militar, argentino, pardado, que anda até de viatura. Viu, seu merda? Você tá achando que a gente se baseia em achar as coisas? O problema do senhor é que o senhor deu carona pra pessoa errada. Entendeu? A gente aqui age com inteligência. Não é só com a truculência e ignorância que o senhor vai sofrer, não. Eu quero somente entregar o senhor pras autoridades locais do seu país. Somente isso. Mas o senhor tá procurando problema maior. O senhor quer ter o crânio partido em dois, no chão. Certo? É isso que o senhor tá buscando pra nós. Porque se a gente não busca a verdade na sua boca, a gente vai buscar dentro da sua cabeça. Até encontrar. Tá fazendo época que a gente tá num buraco aqui, né? Certo? Nenhum militar aqui tem dó. Ó, o senhor perguntou quem sou eu. Sou força especial do ex-brasileiro. Tem piedade nenhuma com o senhor. Aquilo ali, ó. Por mais que o senhor ache que é um cão dócil, é um cão de guerra. Ele vai começar a trucidar o senhor. Põe como oferecer ele aí, guerreiro. Vai lá, fareja ele lá, vai. Deve ter achado alguma coisa, hein. Provavelmente. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Argentino. Cê vai continuar mentindo, gente. Cê não esconde sua identidade não, a gente. O mal seus é achar que a gente não sabe. Tô uma cacada, velho. Tô uma cacada, velho. Tô uma cacada, velho. Tô uma cacada. Tô uma cacada. Da Argentina pra cá, tá vendo? Nem vocês tão conseguindo se entender a porra. Tá de brincadeira, né, palhaço? É verdade, verdade. Olha lá, é o mesmo contrabando, guerreiro. Ele anda com um maço de dinheiro. Sim, sim. Ele vai lá naqueles pontos que aquele rapaz tinha passado pra gente. Sim, sim. É uma merda. É que ele é militar, né? Eles vão dar falta. Mas o que que a gente vai ter que fazer? Ah, mas ele deve ter... Deve ter ido pra... É, deve ter ido pra França, né. Mas tem que sumir com a digital dele. Sim, sim. Onde é que vai jogar o corpo? Merda. O cachorro aqui tá doido pra comer carne hoje. Vamos fazer o seguinte. A gente vai... A gente vai fazer daquele jeito. A gente vai incinerar ele. A gente vai botar fogo. Só que... Vivo, né? Melhor. É bom que vê agonismo. Aí morre com a própria mentira, né? É, não sei. Ele quer defender... Eu não sei o que que ele quer defender tanto aí. Quer ser o... Homem pra caramba de... Ai, eu sou homem. Eu vou morrer com a verdade comigo. Porém, eu sou todo o que vocês estão me perguntando agora. Não tem como eu dizer agora, porque eu realmente não sei. Mas se vocês quiserem... Mais pra frente... Ai, 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 ai. Dá vontade de dar um tiro no seu crânio aqui. Mas... Tá bom. Se vocês quiserem, já falei. Eu posso ajudar você. Mas... Se vocês não quiserem... Não tem problema não, pô. Certo, certo. Você falou que seu amigo aprendeu o que lá? É. Essa bomba aí, eu conheço. É. Fazer o que, ó? Você vai ter que desarmar ela, viu? O senhor vai ter pouco tempo. Ou senão, o senhor faz pelas costas do seu comandante. O cachorro tá cagando. Tá demais também, Guilherme. Nossa. Olha o cheiro. Cadê ele? Vamos lá, então. Vamos lá. Faz as perguntas de novo. Se esse cara... Se esse cara é verdade? Ó. Que o senhor é militar, a gente já sabe. Isso aí não precisa ficar falando mais, tá? Pode até. Agora eu quero saber se essa merda é em conjunta, ou se é o senhor que começou a fazer essa merda aí por conta própria. Só é o que começa a fazer por conta própria porque tá ruim de salário. Ninguém recebe bem, entendeu? Diferente aí do Brasil, o salário não é bom. Então tem que dar nossos corre por fora pra poder fazer um dinheirinho. Porém, eu não roubo, não mato, não faço nada. Como vocês podem ver, minha ficha é limpa. Não, você só vai fabricando a arma que o pessoal usa pra roubar aqui no Brasil. Pega essas merda aí. Adiantou em que isso aí? Você acha que você é o... Mãozão? Você sabe que o senhor oferece o dobro, sei lá. O senhor oferece mais que um simples ladrão. Ele queria comover nós aqui, eu acho impossível. Porra! O senhor fabrica armas, meu cidadão. Ou entrega pra alguém fabricar, não sei como é que funciona. Mas o senhor arma pessoas ilícitas, pessoas ilegais. Isso é horrível. Então, eu não fabrico, porra. Eu não fabrico, porra. Você só pega. E quem fabrica isso aí? Isso. Então, eu quero fabricar o Dennis, porra. Dennis? Isso. E onde que é esse Dennis? Então, o Dennis é um amigo meu de infância, entendeu? Ele que chegou pra mim aqui e falou que faz isso, isso, isso. Porém, eu não sei onde é que ele mora, não sei onde é que ele faz, não sei nada do tipo. Eu sei que eu marco ele ali na praça, ele chega, pega a situação, me paga o dinheiro e some e desaparece do mapa, entendeu? Depois ele te dá as armas. Não, não, não. Não me dá as armas. Ele mesmo faz a situação. Eu só tenho um papel, um papel único, que é pegar as peças das armas. Só pega as peças e ele te dá o dinheiro pra você pegar a peça. Isso, 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 entendeu? Provavelmente ele deve ter um esquema aí, né? Muito grande aí. É por isso mesmo, pra ninguém pegar a Elia, porra. Tá, entendi. E eu nem sei, na verdade, se o nome dele é Dennis, né? Porque... Quantos guerreiros lá da Argentina tá fazendo isso aí também? Da Argentina? É. Nenhum, porra. Nenhum? Você não tá fazendo? Meu Deus do céu, mas aí que tá. A Elia pegou e me chamou pra fazer essa situação. Bem, que eu saiba, ninguém faz, né? Ninguém faz escondidinho igual eu, né? Aí, ó, são outros assuntos que nem eu pegar e falar, né? Você acha que ele busca mais militares escondidos pra fazer também? Igual achou o senhor? Posso ter, ó, bó. Qual que é a sua patente lá? Recrota. Recruta? Recruta não acha que é soldado, nem você é mais com a minha patente lá. Ó, mas essa aí é realmente... Cadê? Qual é o contato desse Dennis aí? O contato dele, ó? É, porque você liga pra ele, né? Eu não consigo pegar o telefone, porra. Não, mas você deve saber, né? Você deve saber, né? Pega o telefone, porra. Hum... Alô! Hum... E aí, irmão, tranquilo? Ô... Quem é? Só que eu tô com as paradas aqui, porra. Tá indo fazer a entrega aí das peças. Certo. Certo. É... Só... Se me dá só um minutito... Já te retorno. Passa seu número aí que tá anônimo pra mim. Ah, tranquilo, tranquilo. Calma aí. Anota aí? Fala aí. Calma aí, calma aí. É, mas aí, quem é tu útil? É o Dennis. Dennis? Pode crer, pode crer. Vou te mandar mensagem, então. Que fica melhor. Dennis, aquele que você conhece. Pode crer, pode crer, pode crer. Calma aí. Dennis, aquele que você conhece. Tem slogan isso, tá? Ué? O slogan? O cara falou um Dennis, aquele que você conhece. No celular. Na hora que atender o telefone? Olha aí. O senhor falou que tava mentindo, pô. Viu? Ele conseguiu falar com o mesmo, pô. Hum. E aí, que esse Dennis é da onde? Ele é? Da onde? Então, senhor. Então... Acabei de falar com o senhor te explicando a situação, pô. Hum. Ele é conhecido no meio da infância, morava na mesma rua. Só que cada um seguiu um rumo diferente. Entendeu? Depois de muito tempo, eu encontrei ele aqui no Brasil. Entendeu? Aí ele perguntou o que tá fazendo na vida. Expliquei a situação a ele, né? E aí, ó. Ele pegou e falou, ó. Tem x6 pra você fazer um dinheirinho extra aqui, ó. Já que ela tá ruim, entendeu? Aí eu falei, beleza. Deu, se eu for lá, pego as peças de arma. Entendeu? Eu dou pra ele. E ele se vira. Ele vai lá me pagar. O que que ele faz depois? Se ele contém outras pessoas ao redor dele? Eu não sei. Aí eu não tem como te ajudar mais nessa situação. Tá bom. Esse papacaraz. Ô, 03. Coloca o cão de frente pra ele, hein? Senhores, por favor. Mexe na notação. Como vai mexer o rosto do senhor? Eu falhei todo o que vocês pediram, ó. Deixa o cachorrinho lá tomando conta dele lá. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Esse cão é excelente, hein? Pode ter nesse cão. Pode ficar lá. É o seguinte, a gente vai... A gente vai descer um pau nele que ele nunca vai esquecer, certo? Certo. Bater por diversas vezes no crânio dele aí, que ele vai precisar até de cirurgia. É o seguinte, por que deixar ele vivo, tá? Pra te deixar justificativo. Ele contou a história, certo? É o que a gente já estava suspeitando. É um militar corrupto. Só que pra gente pegar um militar corrupto, a gente tem que pegar todos os militares. Deixando ele vivo, a gente sabe quem anda com ele, certo? A gente vai saber quem anda com ele. Se ele cair uma vez a pé igual uma mula na fronteira, isso aí não vai pegar rapidinho de novo. E olha, deixa eu te falar. Patrulhando na rua, encontra. Marcos, você acha que a gente já não cata de novo? Troca uma ideia de novo? Pega. Entendeu? A gente já tem toda a informação dele. Matar, ele vira um fantasma. Ele some do mapa. Pra mim, não vai servir pra nada. Não é só ele que faz isso, não é só ele. Não é, a gente pegou dois já. E tem uma lista aqui também. E quem é aquele que a gente eliminou? Aquele ali se for militar e negou até a morte. Lembra do nosso início de conversa? Que ela é a morte e ela só é a via da porra. Então, vai doer mais em você do que em nós, viu? A gente tá bem, é tranquilo, viu? Vamos ver. Aproveita, Dora 3. Agora vai, desce a porrada ali, vai. Bot, pode muito, muito. Tem que fazer eles acordarem mesmo. Ainda só pra não abrir demais o... Sim, sim. É, vai deixar bastante. Parecia um acidente de carro, isso. Aqui foi, foi, foi. Acho que foi. Aparecer um acidente de carro, bom. Exatamente. Pachou, caramba. É, bateu de frente, né? Bateu de frente. Raptor preta da C.E. Na base do deserto. Eu tenho, deixa que ir atrás. Vou encontrar ele em outro ponto aqui no deserto. Vou pegar a estradinha lá do lado, lá o tanto. A gente vai falar que ele passou na frente da viatura, né, Guerreiro? Exatamente. Como ele tá todo quebrado... Aqui, ó. Vamos aqui pra dentro, aqui. E aqui é como se fosse uma estrada, né? Exatamente. A gente tava aqui passando esse carro e ele bateu de frente. Nossa, essa caminhonete ao mesmo tempo que ela é maravilhosa. Aí, ó. Ele tava descendo aí, Guerreiro. E ele acabou vindo batendo aqui a sec... Mas se jogou aí, Guerreiro. Ele tá vivo. Bom, bom. Olha aí. Tem que tá, tem que tá. Olha, eu não quero matar ele não. Olha esse tapete suficiente, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom? Só tem que ter alguém aceitar lá, né? Deixa eu chamar. Eu tô ouvindo barulho de carro, acredita, Guerreiro? Tem, passa aí embaixo. Enfetou aí o chamado, Guerreiro. O chamado foi atendido na hora que eu solicitei, viu? Na hora. Exato segundo. Acho que é que eu botei um texto lá. Eles têm... Eles têm preguiço de ler, né? Acho que é isso. Eu botei assim, ó. Preciso de ajuda. É isso. Eu botei um texto... Eu botei, preciso de ajuda. Quando ele chegar aqui, vou perguntar o que que é. Que é impossível isso. O Guerreiro, eu posso, assim, falar uma verdade? O senhor já tem problema com a mecânica. O senhor vai formar problema no hospital, Guerreiro? Tá de brincadeira, pô. Meu irmão testão relatando. Tem uma minimizade aí no lugar aí, Guerreiro? Opa. Vamos ver, vamos ver. Vem cá que esse aqui é caso urgente pro senhor, viu? Eu ia pegar a maca lá. Doutor, isso aqui é caso urgente, ó. O que aconteceu? Esse cidadão, a gente já verificou, ele não tem nada. Ele vai se lendo lá, a parada que eu mandei é saber, né? Ele tava fazendo trilha, provavelmente trilha, né? E assim, foi uma batida, ó. Você pode ver, olha o crânio dele aí. Olha o rosto dele. Tô desfigurado aí. Viu? Foi uma porrada aí. Então, o senhor consegue ajudar ele aí? Tem que levar ele pro hospital aí, doutor. Tem que levar ele, doutor. Tem que levar ele, doutor. Tem que levar ele. Não tem problema não. Naldo e Bike baguncinha junto. Carai. Vindo o chamado do senhor agora, ó. É, aí tá. Eu vou quer dois aí, mano. Oh, a maca, que excelente. Trabalhão. Ê. Uá. Uá. Tá. Espontâneo mosquito, né? Tinha muito mosquito. Isso, é, sim. Gente. Vamos ver. Calpoço, vixi, sem pulso Vamos ver Não, pelo amor de Deus, salva ele Nossa, pelo amor de Deus, a porrada foi violenta Calma, vamos lá, te dá espaço aí, doutor Agora veio outra lá, agora veio outra Agora foi, nem falou que foi atendido ou não aqui Vamos cidadão, acorda cidadão Vamos cidadão, vamos cidadão Acorda, acorda Tá tossindo, deu dois pés Acorda Opa, tu tá bem confuso ainda É, é, ele chegou aí, mais rápido Bom trabalho, bom trabalho É, vai até ajudar ele aí agora Cidadão tá acordando, hein Aí, ó, ó Tá sentindo como, senhor? E aí, ó Tá acordando até confuso Pode levar, com o rosto dele, tá bem ferido Isso, bom Isso aí, excelente Pô, é um trabalho excelente Não é carrega desse jeito aí, doutor Será que é só médio, consegue? É Positivo, infantaria TKS é brevidade, né, guerreiro? Batemos chamada aqui, veio com segundos de... Rápido É sempre, sempre bom o trabalho do Samu, né? Não, o trabalho do Samu é excelente Exatamente Nossa, brevidade total Brevidade aí, nem demorou nada Positivo Positivo, então Infantaria, TKS, viu? Não travaram, não travaram Pô, senhor, tá doutor? Vamos lá, tá doutor, excelente aí, obrigado mesmo A viatura não tem problema, né, a gente leva no Meccan Exatamente Não tem problema Importante a vida do cidadão É que ele morra ali Outro dia, outro dia ele morre pra nós Oi, guerreiro, achei que o senhor ia chegar ali Pra cima da moça do Samu E a senhora não tá atendendo Por que, guerreiro? Nada Ah, o cara chegou ali, atendou tranquilamente Ah, entendi Ah, puxiu O senhor ia adotar lá, time agressivo, né? Não, não sou assim, não Não? Não, não Vamos dar um 360 aí? Que esses tiros aí foi... O baixo aqui, né? Guerros repetindo QSV Raptor Preta É da CIE Ela tá ao redor da base militar Que é sério Tá marcando a chuva, terrível Chuva? Não, o senhor não viu não? Não, não vi não Chuva com esse céu assim? Eu marquei Tá meio abafado, né? Tá, tá Tá muito quente O Russo deve estar usando algum tipo de droga, mano Sei lá, mano Aonde que ele tá vendo que já tá vindo chuva aqui, cara? O céu todo azul, mano Chuva Ué Ué É isso Vamos até agora Aí, pra você ver Aí, ó É isso É uma dor, mas não falhou Sabia que o EB tinha Maju, não É isso É É É É É É É пят